O que queremos para o mundo? Quatro clubos mágicos, gigantes pra invenção Agoste os sentidos, solte a imaginação O que queremos para o mundo? O que queremos para o mundo? Chuva de cores pra pintar Uma floresta sonora Dentro de mim tem sonhos Laboratório da diversão O que queremos para o mundo? O que queremos para o mundo? Dividir seus sonhos num lugar de criação Brincadeiras bacanas Aprender é muito bom O que queremos para o mundo? O que queremos para o mundo? Se a criança fala A gente ouve com atenção Luz, câmera, ação Solver, polifonia, amor Solver, polifonia, amor Solver, polifonia, amor Solver, polifonia, amor Amor, amor, amor Solver, polifonia, amor Tenho arte, liberdade pra viver Amor, amor, amor Dança, dança Amor, amor, amor Amor, amor, amor Pequeous Pequeous De Haio Ura De Urapa Ojele potas de pão a nossa mulher Música Camera Assam Namastê Música